Música Beleza, só puxa pro norte os bichos Ó, rotei, vou tomar... Não vou tomar. Pronto, pode... Valeu Pode ser Móxi do morrinho, morrinho morri, morrinho morri FZ Olha aqui não tem, tem que ter uma Paralize aqui, cara Vou só sair se ele correr meio que vai aberto ali meio que vai fechar, tá ligado? Morreu sozinha lá, mano Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tenha sua sorte e fature muitos Tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitos coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos E aí 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 Não, tomei gancho dos caras aqui. Ih, já era, já foi. Já morri, parabéns. Falei, falei. Vai para ela, solado! 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 Ele matou. Passa batendo até você chegar. Não, fica aí na mão. Vai ficar fortinho. Tchau. 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 Ponte. Tô descendo. Tchau. 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 e cadê a senhora aqui mulher vai matar ele vai matar esse marginal vai matar deixa ele morre mais bagunça vem 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 mata ele atrapado atrapado vem eu acho que pegamos ele toca ele pega pega em mim tira mão amarela tira mão amarela e aí eu bate lá em cima coisa lá em cima atrapa ele vai lá em bate nele tirou então ele dá um e é o mal e tinha uma letra e é o mais foi madinha pra caralho e batida só vou é mano masom Não, cara. Aí, morreu.